Poupe nas compras. Poupe aqui e ali e acolá. Poupe enquanto há. Poupe no início do mês. Poupe no latim e no português. Poupe nos doces. Poupe no costume. Poupe nas solas, nas meias. Solas, nas próprias meias. Poupe nas saídas. Poupe nas partidas. Poupe nas conversas. Poupe nos sorrisos. Poupe nos amigos. Ou... não. Acredite. O melhor caminho para poupar é o seu. No Banif acreditamos que em tempo de poupança você é que sabe como, quando e quanto poupar. E que o papel de um banco é dar segurança ao caminho que escolher. Soluções de poupança Banif. Banif. A força de acreditar. A força de acreditar.